Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando vocês a fazer esse suplá para mesa de chá ou café. Utilizei aqui o barbante na cor vermelha da marca Buriti, numeração 6, e pra esse trabalho aqui eu utilizei a agulha número 4 e uma tesoura. Mas antes de iniciarmos aqui essa videoaula, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Então, vem comigo! Hoje tá iniciando aqui, ó, vou fazer 6 correntes. A primeira eu não uso, então vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vem aqui, ó, na primeira correntinha, coloco a agulha, ó, vou fechar com ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntes, faço 1 de separação e vou fazer aqui, ó, 11 pontos altos, tá? Separando sempre por uma corrente. Vamos ficar com um total de 12. Então, vou fazendo aqui, ó, até completar 12 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos, uma corrente, na terceira correntinha aqui, ó, eu fecho com ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntes. No intervalinho aqui da correntinha eu faço 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, ponto alto. No intervalinho, 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, ó, até terminar essa carreira, tá? Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiquei com um total de 36 pontos altos. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Faço 3 correntes. Um ponto alto aqui, ó, no próximo ponto. Duas correntes de separação, pulo um de base no próximo ponto alto. E mais um ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um de base no próximo ponto alto. Ponto alto. Duas correntes, pulo um de base no próximo ponto alto. Então, nós vamos fazer assim, ó, até o finalzinho da carreira, tá? Sempre pulando de base, com duas correntes de separação e dois pontos altos um do lado do outro. Desse modo aqui, ó. Cheguei aqui no final, duas correntes, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Fiquei com 12 grupinhos desses dois pontos altos. Faço agora, ó, uma, uma, duas, três correntes, dois pontos altos no próximo ponto, tá? No espacinho das correntinhas, dois pontos altos. No primeiro ponto, ó, um ponto alto. E aqui, ó, no segundo ponto, dois pontos altos. No espacinho, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, ó, o primeiro, um ponto. No segundo, eu faço dois pontos sobre o ponto de base, tá? No espacinho, dois pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, ó, até finalizar essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, nós vamos ficar aqui com um total de 60 pontos altos. Fecho aqui, ó, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Essa carreira aqui vai ser do mesmo modo que nós fizemos essa daqui. Faço uma, duas, três correntes. Três correntes, no próximo espaço, ponto alto. Duas correntes de separação, pulo um de base, venho para o próximo. Um ponto. Dois. Duas correntes, pulo um, no próximo, dois pontos altos. Um do ladinho do outro, tá? Duas correntes, pulo um espaço no próximo, um ponto alto. Dois. Duas correntes, pulo um, no próximo, dois pontos altos. Então, nós vamos fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Dois pontos altos, pulando de base, dois pontos altos aqui, ó, um do ladinho do outro. Desse modo. Finalizei aqui a carreira, nós vamos ficar no total de 20 grupinhos desse aqui, de dois pontos altos. Fiz duas correntes. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Faço três correntes. No próximo espaço aqui, ó, eu faço dois pontos altos. Um. Dois. No espacinho das correntes, faço dois pontos altos. Sobre o ponto alto, no primeiro eu faço um. No segundo, eu faço dois pontos altos. No espaço, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, dois pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, ó, por toda essa carreira, tá? Vou mostrar pra vocês. Bom, cheguei aqui no final. Nós vamos ter que ficar aqui no total de 97 pontos, tá? Eu fiquei, ó, três bloquinhos desse aqui sem fazer aumento, tá? Então, aleatoriamente, em três pontos desse aqui, ao invés de você trabalhar um ponto e dois no segundo, vocês vão fazer um e um, tá? Por três vezes. Então, 97 pontos. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Pulo um. Venho pro próximo espaço. Um ponto. Dois. Duas correntes. Pulo um. Venho pro próximo. Um ponto. Dois. Duas correntes. Pulo um. No próximo. Um ponto. Dois. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, até o final dessa carreira, tá? Dois pontos altos. Duas correntes. Pulando de base. Vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei mais essa carreira. Aqui nós vamos ficar com 32 bloquinhos de dois pontos altos. Venho aqui, ó, na terceira corrente. Coloco a agulha. Fecho com um ponto baixíssimo. E vou chegar até esse espacinho aqui, ó, das correntinhas com pontos baixíssimos. Cheguei aqui. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Próximo espaço. Ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar essa carreira toda desse modo. Fiz aqui, ó, toda a minha volta. Então, aqui, ó, no último, na última correntinha, eu vou fazer assim, ó, uma, duas, três correntes. Dou a laçada, venho aqui, ó, no início e vou fazer aqui um ponto alto, tá? Eu quero que, eu quero finalizar, ó, bem no meio das correntinhas, tá? Sem precisar caminhar com pontos baixíssimos. Mas, se vocês quiserem finalizar aqui e caminhar com pontos baixíssimos, tudo bem. Finalizei aqui, ó, dou a laçada, venho para essa argolinha aqui, faço um ponto, dois, três. Faço uma, duas, três correntes. Pego essas duas alcinhas aqui, ó, laçadinha. Laçada, puxo tudo. Fiz um picô de três correntinhas. Faço mais três pontos altos. Ficando desse modo. Essa aqui já é a nossa última carreira. Venho aqui, ó, para essa argolinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho para essa próxima argolinha e faço um ponto. Dois. Três. Uma, duas, três correntes. Pego essas duas alcinhas, laçadinha, ó, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Faço, ó, um ponto. Um, dois, três. Venho para a próxima alcinha, faço ponto baixíssimo. Venho para a próxima e repito aqui, ó, um ponto. Dois. Três. Uma, duas, três correntes. Pego essas duas alcinhas, laçadinha, ó. Fiquei com duas, laçada, puxo tudo. Faço aqui, ó, mais três pontos altos. Venho para o próximo espaço, faço ponto baixíssimo. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Venho aqui, ó, no nosso ponto alto, coloco a agulha e finalizo com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, corto o fio e vou arrematar. Bom, voltando aqui com a peça finalizada. Adorei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.